Olá, ouvintes! Será mesmo que o juiz federal Sérgio Moro está pedindo para que os eleitores tirem foto da urna eletrônica na votação e enviem para o WhatsApp? O pedido, digamos, para lá de inusitado começou a circular pelo WhatsApp e, claro, acabou deixando muita gente intrigada. A mensagem diz que Moro concedeu uma entrevista à agência de notícias britânica BBC, onde teria dito que, se 51% dos eleitores tirassem foto da urna e enviassem para o aplicativo, este resultado é o que estaria valendo nas eleições e tudo isso para que não houvesse fraude nas urnas. Claro que tudo isso não passa de mais uma história inventada e que acabou se espalhando rapidamente porque usaram o nome do juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, em primeira instância. Mas nada disso é verdade. Primeiro que o magistrado não deu nenhuma entrevista à BBC falando sobre tirar foto da urna durante a votação. Além disso, não é permitido que o eleitor leve celular, máquina fotográfica ou filmadora para a cabine de votação. Até porque o voto é secreto. Pessoal, essa história de que Moro pediu para tirar foto da urna eletrônica é mais uma daquelas brincadeiras sem graça que acabou virando boato e está sendo repassada como se fosse verdade no WhatsApp. É isso, meus amigos ouvintes. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com outras notícias. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Tchau.